A gestão do professor Dr. Reginaldo da Silva, como reitor do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, termina na próxima segunda-feira, dia 7 de março, quando ele entrega a reitoria para a professora eleita, Dr. Assisi Cavai. O reitor fez um balanço de sua atuação nesses quatro anos de mandato e destacou as conquistas do Unifeb nesse período. Primeiro nós temos que considerar a nossa missão, quando nós assumimos. E a nossa missão era no sentido de implementar aquilo que foi estabelecido na Lei Complementar 154, de 2011, que cortou o vínculo da FEB com o poder público. Essa lei foi muito importante na história da FEB e ela precisava ser implementada. Isso significava que nós tínhamos que atingir três objetivos, basicamente. O primeiro deles seria tomar medidas para que a FEB cumprisse toda a legislação nacional rigorosamente. A legislação civil, definindo aquela questão de público-privada. A FEB é privada e está consolidada essa definição hoje. Hoje a legislação educacional, que a FEB pertencia ao sistema estadual de ensino e ela tem que pertencer ao sistema federal, subordinada ao Ministério da Educação. Hoje ela já está no Ministério da Educação. O MEC recredenciou o centro universitário e ainda deu a nota 4, quer dizer, de 5 possíveis deu a nota 4. Isso significa que o centro universitário é um dos melhores do Brasil hoje. Então, regularizar a atuação da FEB perante a legislação brasileira. Um segundo objetivo era conseguir o equilíbrio orçamentário da instituição, garantindo que ela pagasse todas as suas obrigações, inclusive os tributos que ela não pagava antes, e com equilíbrio, com estabilidade financeira. Também, graças a Deus, com equilíbrio difícil, mas nós estamos conseguindo. Até também com sacrifício de redução de salários de professores, de funcionários, mas nós conseguimos atingir esse equilíbrio orçamentário. E, por fim, o terceiro objetivo era justamente melhorar a qualidade, a qualidade da instituição como um todo, a qualidade dos cursos também. E também, graças a Deus, conseguimos atingir esse objetivo. Porque, como eu disse hoje, o Unifeb é um dos melhores centros universitários do Brasil, qualificado pelo MEC, recredenciado pelo MEC, com a nota 4, sendo que a nota máxima é 5. E quanto aos cursos, hoje nós não temos nenhum curso com a nota abaixo de 3, e temos 8 cursos com nota 4. Ou seja, todos os cursos melhoraram também. Então, de modo que eu considero que a nossa missão, aqui no Unifeb, com esse mandato, foi cumprida satisfatoriamente. Evidentemente que a gente reconhece que muita coisa ainda precisa ser feita, mas o que deu para ser feito durante esses 4 anos, nós conseguimos fazer e estamos satisfeitos. Segundo o reitor, ele deixa o cargo com o sentimento de missão cumprida, e fala sobre os projetos para o futuro. Bem, eu sou professor da FEB, do curso de Direito, depois, no próximo semestre, devo voltar para a sala de aula, imagino, né? E também vou reativar meu escritório de advocacia, e acho que está muito bom para mim nessa época. Obrigado. 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 Obrigado.